Prefeito, ainda em relação ao transporte público aqui, a gente sempre pede o posicionamento às empresas, falaram que foram impactadas durante a pandemia, para tentar amenizar isso, a Prefeitura fez um aporte aí de 220 milhões de reais para as empresas. Como é que a Prefeitura chegou a esse valor e como é que isso vai ser revertido então para a população? Olha, isso foi um cálculo feito junto ao TJMG, esse acordo vacinado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da Presidência, e foi um cálculo, eu não posso te dizer que cálculo que foi, mas foi um cálculo feito pela BH Trans, investidas junto com as empresas de ônibus, levadas ao Tribunal de Justiça, explicadas tecnicamente, eu participei inclusive da reunião, agora nós temos que lembrar o seguinte, né, se você tem um milhão de pessoas andando de ônibus em Belo Horizonte, todo mundo fazia 200 milhões, olha, de passagem com um milhão de pessoas andando, são 4 milhões por dia, por dia, então isso também tem que ficar muito claro para a população de Belo Horizonte, o transporte público arrecada, com lucro ou prejuízo, não importa, eles reclamam e nós não, 4 milhões e meio por dia.